Você quer começar? Não, ainda não. Podemos começar? Já estão prontos? Beleza, beleza. Pode começar, então. Ô, que... Ô! Quando eles estiverem prontos, pode começar. Marcelo Marcos. Que isso? Silvinha. Semifinal do Animate Training. Campeonato da Mister Games. Tá valendo. Tá valendo mesmo. Sim! Bom Dragos. Como é que do quieres... Deixem. Como é que tem as notas? Boa, valeu! 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 Boa! Boa! Boa, valeu! 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 Boa, valeu!